Pim Pong Oi, oi! Oi, oi! Inscreva-se! Oi, amigos! Bem-vindos! Se estiverem doentes, deixaremos vocês fortes novamente! Esse é o Hospital Bebê Tubarão! Vamos ajudar nossos amigos doentes hoje? Oh! Ah! Nossos amigos doentinhos chegaram! Essa não! Alguns dos nossos amigos aqui estão com dor nos olhos! Temos que cuidar logo deles! Pessoal, nos sigam com cuidado até o hospital! Agora, primeira paciente coruja! Entre, por favor! Onde está doendo o que te traz aqui? Não consigo enxergar bem Parece que a sua visão piorou Eu estou vendo Tudo borrado Essa não! Você vai esbarrar nas coisas assim! Amigos, vamos ajudar a coruja a ver melhor! Vamos checar o quanto a sua visão está ruim! Agora, cubra um olho e olhe aqui! Certo! Que figura é essa? É um quadrado? Ah! Hum! E que figura é essa? É um círculo? Aqui! E essa figura aqui? Eu sei! É um avião! Com esse exame, sei o quanto a sua visão está ruim Oh, não! Parece que seus olhos pioraram! Acho que você precisa usar óculos! Preciso achar óculos! Qual dos dois vamos escolher? É o segundo? Doutor! Está tudo escuro! Eu não consigo ver nada! Ah! Esses não são óculos de grau São óculos de sol! Vou trocar os óculos! Hum! Quais óculos vamos escolher para a coruja? Hã? Amigos! Vocês disseram que gostaram dos óculos quadrados, né? Uau! Eu consigo ver bem! Os óculos quadrados ficaram ótimos em você! A coruja Já enxerga Bem melhor Tratamento finalizado! Uau! Eu consigo ver bem os seus rostos agora! Amigos, obrigado por escolherem esses óculos incríveis! Onde está doendo? O que te traz aqui? Os meus olhos estão ardendo! Ai, isso arde! Parece que você está com os olhos irritados! Penica, arde! Está doendo muito! Não se preocupe muito! Vamos te ajudar a melhorar logo! Vamos dar uma olhada no seu olho para ver o problema! Ah! Uma remela! Aqui também! Ah! Os seus olhos estão cheios de remela! Você estava desconfortável? Deixa que eu limpo pra você! Limpeza de remela feita! Deve ter doído muito! Você foi bem! Essa não! Os germes maus estão machucando os olhos! Vamos nos livrar deles com um colírio! Uhul! O enfermeiro se livrou de todos os germes! Por último, vamos passar pomada e você vai melhorar! Uau! Os olhos estão limpos de novo! Tratamento finalizado! De agora em diante, tome cuidado quando esfregar os olhos! Tá bom! Onde está doendo? O que te traz aqui? Olhos inchados! Bip, bip, bop, bop, bip! Bip, 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 bip! Parece que você está com terção nos olhos! Bip, 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 bop, bop, bip! Seus olhos estão inchados porque você os esfregou com as mãos sujas! Amigos, vamos cuidar dos olhos do alien juntos! Primeiro, vamos diminuir o inchaço dos olhos! Precisamos escolher uma toalha para a compressa quente! Mas, qual dessas duas é a toalha? A primeira? A segunda? Certo! Vamos tentar usar a primeira! Bip, doce! Bip, 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 bop! Ah! Bip, bip, bip! Ah! Era um rocambole que parecia uma toalha! Desculpe! Vou pegar uma toalha quente! Quente! Bip, bip, bop! Ai, ótimo! O inchaço diminuiu! Vamos passar a pomada para ajudar o olho a se recuperar! Ótimo! Os olhos estão melhorando! Por último, vamos receitar remédio para curar o terçol! Amigos, por favor, me ajudem a fazer um remédio verde! Precisamos misturar os remédios amarelo e azul! O remédio líquido está pronto! Ah! Bip, bip, bop! Ah! Você acha que o remédio vai ser amargo? Você precisa tomar o remédio para que seus olhos não dão! Aguente firme e tome rapidinho! Ah! Ah! Viu? Você melhorou! Ah! Bip, bip, bop! O alien duro du duro não sente duro du duro mais dor! Duru du du duro! Tratamento finalizado! Bip, bip, bop! Estamos felizes que você melhorou! Todos foram muito bem hoje recebendo os tratamentos! Doutor, enfermeiro e amigos, muito obrigado! Bip, bop! Amigos, vamos cuidar dos nossos amigos doentes na próxima! Tchau! Oi, gente! Vocês gostaram do nosso vídeo? Não se esqueçam de se inscrever! Inscreva-se! Procure por Pinkfong no YouTube!